Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Você, meu amigo e minha amiga, que está conhecendo pela primeira vez o canal O Mago do Realismo, convido você a assistir esse vídeo. Se você gostar, dê um like. Seu like ajuda muito o meu trabalho diante da plataforma do YouTube. E não se esqueça, viu, de se inscrever nesse canal. O Mago agradece a sua presença e o seu apoio. Mas vamos ao que interessa. Vamos dar continuidade, sequência, à nossa minissérie Tirinhas Ateístas, abordando um pouco do desenvolvimento, da evolução, do pensamento racional na história da humanidade. Vamos falar hoje de Karl Marx. Vamos falar hoje dos fundadores do atletismo moderno, dando ênfase a Karl Marx. Karl Marx é um dos maiores expoentes do atletismo moderno. Marx dizia que o ser humano é aquele que produz o que é necessário para suprir suas necessidades, gerando assim seu bem-estar. Só que esse conceito enfrenta sérios problemas com o capitalismo, pois, a maioria das vezes, a despesa mensal é maior que o ganho. Isto é, a nossa capacidade de produzir não supre a demanda de boletos a pagar. Diante dessa situação, as pessoas criaram uma ilusão metafísica chamada Deus, para nos acolher nos momentos de dificuldade, assim como para nos presentear uma suposta vida eterna após a morte. Para Karl Marx, a religião é uma pura alienação, um ópio para aliviar o sofrimento do povo. O pensamento de Marx preencheu os espaços de expressão no século XIX e XX e ajudou a forma como encaramos a realidade, pelo menos para aqueles que o seguiam. Portanto, mais um videozinho aqui, uma tirinha ateísta, contando um pouco da história, do desenvolvimento, da evolução, do pensamento racional na história da humanidade. Um grande abraço do mago para você.